Olá, meu nome é Patrícia, sou médica aqui no Instituto do Câncer e eu também faço plantões de cirurgia fora há 15 anos, eu faço porta de pronto-socorro de hospital público de periferia. Eu confesso que eu gosto e eu gostei muito das apresentações porque recentemente numa conversa de madrugada num plantão desses me chocou muito porque é mais um depoimento do que uma pergunta e acho que eu gostaria inclusive de ouvir o que vocês pensam sobre isso. Conversávamos, nós, os cirurgiões, os clínicos, acho que estávamos uns quatro e a pergunta foi, se eu ganhar na loteria, o que eu faço? A resposta unânime foi, eu vou embora e nem peço demissão, eu vou pôr uma placa aqui fora dizendo, fui embora e a imaginação foi longe. Então, assim, me causou uma profunda tristeza porque, assim, eu fiquei muitos anos dando plantão e eu estava um pouco nessa pilha. Depois que eu entrei no Instituto do Câncer e eu fui trabalhar com um paciente oncológico, eu senti que eu me humanizei melhor, eu fiquei mais empática e eu fiquei, eu melhorei muito porque o hospital também me dá condições para ser uma pessoa melhor, uma profissional melhor e o tipo de doente também mexe quando a gente também tem algum sentimento dentro da gente. E aí eu voltei para o pronto-socorro depois de terminar meu doutorado e então eu fui com uma outra visão mais humanizada. se fosse há dez anos, talvez eu não chocasse tanto com as respostas do se eu ganhá-la na loteria. A gente nem estava discutindo quanto que era o prêmio da loteria. Mas, nesse momento, me chocou. E aí vem, quando aparece esse simpósio para eu participar, e eu estou aqui vendo essa discussão toda sobre os sentimentos, a revolta, a satisfação, todos os sentimentos que a gente tem como profissional, eu vejo como a gente pode mudar dentro da gente, porque o externo, às vezes, não muda tanto, mas a gente mudar dentro da gente pode ser um fator também de mudança e de resiliência, provavelmente. Eu gostaria até de ouvir o que vocês podem pensar a respeito desse depoimento. Adorei o que você falou. É muito interessante. Você falou uma palavra, para mim, muito importante, que é empatia. E empatia é a gente se colocar no... Vestir, calçar o calçado do outro, mas não é você sofrer junto com ele, é você se sentir, saber acolher, mas você não perde o seu lugar. Isso é muito importante. Você não sofre por ele, você sofre junto. E a empatia, a comunicação empática é muito importante nesse momento. Eu penso que esse meu trabalho, que ele mostrou lá no Sírio, todo mundo ficou muito chocado, mas foram ver o que estava acontecendo com os funcionários, e, hoje em dia, a gente tem vários projetos, atendimentos de psiquiatria, distribuíram vários questionários para todos os trabalhadores preencherem, aqueles que precisam estão recebendo cuidados devidos. Mas, hoje, a gente tem um projeto assim, você tem a bolinha branca, a bolinha laranja, o seu dia está estressado ou não está estressado? Se você estiver estressado, você vai pôr a bolinha laranja, vai colocar na parede um postífero, o que é importante para você? Então, essa pergunta, o que importa para você, que não pode faltar para os nossos pacientes, a gente tem que conhecer a biografia dos nossos pacientes, saber o que é importante para eles, não pode também faltar para o trabalhador, para quem está na assistência. Então, eu já me fiz essa pergunta uma vez, acho que mesmo que eu ganhasse na loteria, na época, eu não ia querer ir, mas isso é uma satisfação muito grande com o trabalho, quanto o trabalho te importa. E não necessariamente você esteja com burnout para querer correr o mundo a esse gasto na loteria. Mas o importante é a satisfação, sem dúvida nenhuma. Porque, quando você reconhece que você é importante, é o outro polo da fadiga de compaixão, que é o fator protetor para a fadiga de compaixão. É você entrar no quarto do paciente e saber que você fez a diferença. O quanto isso é importante para aquele atendimento. Estou brincando com o Maurício, que burnout eu tive aos 45 minutos do segundo tempo no jogo Brasil e Costa Rica. Mas eu gostei muito do seu depoimento, mas eu acho que a gente tem que, nessa questão do burnout, ter claro que a maioria dos profissionais da área da saúde não consegue ir trabalhar no lugar onde eles sonham trabalhar. Então, a gente tem que oferecer para as pessoas reais condições de trabalho melhores e oferecer possibilidades maiores de realização profissional. É claro que as pessoas são muito diferentes e as pessoas encontram suas soluções, mas a instituição tem que discutir isso e oferecer ajuda, alternativas, revisão do processo de trabalho. Existem muitas coisas que podem ser feitas, tem muito estudo que mostra que se você participa das decisões, você tem menos burnout. Vamos envolver todo mundo nas decisões do cuidado? Existem coisas que são ligadas ao processo de trabalho. E isso pode ser repensado, sem muito custo, é viável. Eu confesso que eu fiquei impressionado que eu não esperaria tanto burnout no cílio. A gente tem aquela imagem de um castelo dourado. The Yellow Brick Road. Mas, enfim, eu me atreveria a dizer que tem determinados momentos, em que o burnout até é inevitável. O que a doutora Ró falou há poucos dias atrás, com esse episódio aí da febre amarela, o pessoal da UTI, da MI, está subindo pelas paredes. E como é que você vai... Já que você não consegue mexer na epidemia, enfim, é tal coisa. A instituição tem que tentar achar mecanismos internos de tentar dar uma compensação para tudo isso. Tudo bom? Gente, eu sou a Thais. Eu sou técnica de enfermagem lá no UHC da Unicamp. Eu também sou advogada. Faço parte do Centro Interdisciplinar de Bioética da faculdade. Burnout é um assunto que a gente discute muito, mas eu vou voltar um pouquinho antes da pessoa ser profissional. Eu vou voltar para a educação. A gente sabe que os sintomas de esgotamento começam nos alunos já a partir do ano que eles entram em contato com os pacientes, que, em geral, é no terceiro ano, que eles começam a ter semiologia e tal. Que medidas que vocês acham eficientes, além das medidas que a gente já sabe que as universidades tomam, de ter centros de atenção psicológica para esses alunos, mas de que forma a gente consegue, desde a graduação, evitar esse distanciamento que a gente percebe quando o residente chega lá para a gente no hospital? A gente percebe que esse distanciamento já foi construído na graduação. Que formas vocês acham de intervenção que seriam eficazes para a gente evitar que esse distanciamento aconteça antes dele virar um profissional? Na verdade, seria uma longa discussão também, porque essas questões começam durante a formação dos profissionais de saúde. O que é mais estudado é a situação dos enfermeiros e dos médicos. Mas para os fisioterapeutas, para os terapeutas ocupacionais, para os psicólogos, a situação, claro que tem as suas particularidades, mas é a mesma situação. Agora, existem muitas discussões de quais seriam as intervenções melhores. A primeira questão é que serviços de assistência e suporte são muito importantes. Assistência psicopedagógica, assistência psicológica, assistência psiquiátrica. E eu conheço a Unicamp, eu trabalho aqui, são instituições que têm investido muito nisso, muito. Só que eles não são suficientes, porque, senão, esses profissionais vão ficar enxugando gelo. Porque, na verdade, você melhora um serviço de assistência ao aluno e a fila aumenta. Então, na verdade, o que você precisa é criar um ambiente educacional mais saudável. E aí existem muitas estratégias. Existem muitos estudos mostrando que sistemas de tutoria ou de mentoria ajudam. Então, um profissional experiente se reunindo com um grupo de alunos para discutir a formação ajuda. Estabelecer relações significativas, ter tempo livre, ensinar a gestão do tempo, horas de sono suficientes, atividade física. Então, existe um conjunto de situações. Nos estudos que a gente fez, a gente chegou até a criar um questionário específico de qualidade de vida para estudantes da área da saúde. Quando a gente foi analisar esse questionário no começo, a gente fez o primeiro teste com 800 estudantes de medicina. A gente fez aquilo que a gente faz normalmente em questionários, que é fazer uma análise fatorial para criar os domínios e ver qual domínio era mais importante para explicar o resultado. O domínio mais importante é o que a gente chamou de gestão do tempo. Então, estudantes da área da saúde precisam de tempo. Tempo na sua gestão. Então, tempo para quê? Tempo para você decidir o que fazer. Você pode estudar, pode dormir, pode ir ao cinema, pode fazer atividade física. Claro que você tem que ser ajudado a fazer a sua gestão do tempo. Senão, você acaba fazendo um overbook de atividades acreditando que nos concursos futuros aquele monte de coisa que você está fazendo no seu tempo livre vai fazer diferença. A outra coisa que é superimportante nesses estudos, e eu vou parar por aqui para não falar demais, é o que a gente chama de currículo oculto. Quais são os seus modelos? Currículo oculto não significa coisa ruim. É que a palavra oculto tem esse lado pejorativo, ciências ocultas. É o hidden currículo em inglês, mas é o currículo não formal. Ele pode ter experiências positivas e experiências negativas. Mas o que é mais importante? São os modelos. Quem são os modelos? Em quem o estudante de medicina olha e fala, eu quero ser como ele ou como ela? Quem o estudante de enfermagem fala, eu quero ser como ela? Ela, que é uma profissional de excelência, eu quero, quando eu crescer, eu quero ser como ela. Então, os modelos, modelos positivos, modelos de empatia, de cuidado, de respeito, de ética, são também instrumentos poderosos para construir a identidade profissional. mas não é uma questão simples, porque, inclusive, a gente está num mundo que não é simples, num país que não é simples, em famílias que não são simples, então, não dá para a gente também colocar tudo na conta da instituição, seja de assistência ou de ensino. Está na questão de você discutir de tudo isso o que é possível ser feito, sendo realista. Bom, jovens, nosso tempo, infelizmente, se esgotou, então, agora nós vamos dar lugar à próxima palestra. Obrigado. Obrigado pelo jogo.